Está com falta de força nas pernas? Vou te mostrar três exercícios para fortalecer e ganhar músculo. Primeiro exercício, estica a perna, retorna e dobre o joelho. Estica a perna o mais alto que puder, retorna e dobre o joelho. Realize 20 repetições em cada perna. Segundo exercício, vamos ficar na ponta dos pés e ponta do calcanhar. Ponta dos pés e ponta do calcanhar. Realize 20 repetições com tranquilidade. E por fim, no terceiro exercício, vamos afastar os pés na largura dos ombros e sentar pela metade. Sentou? Levanta com tranquilidade, puxa o ar pelo nariz e expulsa pela boca, realizando 15 repetições. Este treino pode ser repetido três vezes e também pode ser feito todos os dias. E vamos juntos melhorar a saúde!